Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 19 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, direto da nossa redação. Liberados recursos que estavam bloqueados no orçamento. São 14 bilhões de reais para retomar programas do governo federal. Nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo deve imunizar 9 milhões de jovens de 20 a 29 anos. A ação vai até o dia 30 de novembro. E veja também, a Anatel lança hoje novo sistema online de atendimento. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro tem hoje reunião do Conselho de Governo e à tarde participa da solenidade de ampliação do programa Educação Conectada nas Escolas. Vamos ao Palácio da Alvorada? Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Lu. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, hoje eu estou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. E é aqui que vai acontecer a 23ª reunião do Conselho de Governo. Essa reunião acontece semanalmente desde janeiro. Todos os ministros participam e é nela onde eles apresentam o que tem sido feito por cada pasta e quais os próximos passos. E olha, é bem provável que a reforma administrativa esteja na pauta de hoje. Antes da reunião, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Alvorada o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Francisco. E depois da reunião, que está previsto para o meio-dia, o presidente segue para o Palácio do Planalto, onde cumpre uma série de agendas nessa terça-feira. No final do dia, ele participa da solenidade de ampliação do programa Educação Conectada nas Escolas. E ontem foi anunciada a liberação total dos recursos que estavam contingenciados, que é quando os gastos ficam interrompidos até que a economia se ajuste. São 14 bilhões de reais destinados aos ministérios. Vamos ver na reportagem. O governo anunciou o fim de todos os contingenciamentos de gastos de 2019. São 14 bilhões de reais que vão permitir aos ministérios realizar mais políticas públicas. A liberação de recursos foi possível porque o governo reduziu gastos e obteve receitas extraordinárias, como, por exemplo, o dinheiro arrecadado no leilão de petróleo excedente da sessão onerosa. É a vitória de um governo que foi, primeiro, cauteloso. Depois, um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Nós, em nenhum momento, flexibilizamos. Terceiro, algo muito importante. Nós, desde o primeiro momento, começamos a reduzir o tamanho do governo. Na medida em que nós fomos desestatizando, nós fomos desmobilizando e fomos buscando receitas extraordinárias. O déficit fiscal de 2019, que ocorre quanto as despesas são maiores que as receitas, também reduziu. Passou de 139 bilhões para menos de 80 bilhões de reais. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, nós estamos com pouco mais da metade do número que foi estimado. O que mostra que foi um ano difícil, mas onde nós realmente fizemos um resultado bom e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E na semana que vem, o governo federal vai anunciar os ajustes para o orçamento de 2020, que vão complementar o projeto já encaminhado ao Congresso Nacional. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo vai contar com mais de 11 milhões de doses da vacina tríplice viral. O foco desta fase são os adultos jovens, com idades entre 20 a 29 anos. A campanha vai até 30 de novembro. Bruna, de 21 anos, foi ao posto de saúde saber se precisava tomar a segunda dose do sarampo. O irmão dela está com sintomas da doença. Como a gente mora na mesma casa, tem um convívio diário, eles falaram que a gente deveria se vacinar o mais rápido possível para realmente prevenir isso. A Bruna não precisou tomar a vacina, mas o cuidado que ela teve deve ser estendido aos jovens na nova etapa da campanha do Ministério da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 9 milhões de pessoas contra o sarampo. Mas atenção, as gestantes não podem se vacinar. O público-alvo desta segunda etapa da campanha são os jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos. Mas quem tem entre 30 e 49 anos e ainda não se vacinou deve tomar a dose de reforço. E eu estou nesse grupo. Vamos lá, Alessandra. Nem dói nada. Essa faixa etária que está sendo responsável pela cadeia de transmissão. Nós precisamos interromper a cadeia de transmissão. Os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em 2019, o país teve 10.429 casos de sarampo confirmados, 30% deles em jovens de 20 a 29 anos. 14 pessoas morreram por conta da doença. Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar aos estados 11 milhões e 300 mil doses extras da vacina tríplice viral, que além do sarampo, também protege contra cachumba e rubeula. O Ministério da Saúde adquiriu 47 milhões de doses de vacina. É a maior aquisição de doses de vacina contra sarampo dos últimos anos. Então, não tem falta de vacina em nenhuma sala de vacina no Brasil. E ainda falando em saúde, a partir de agora, o SUS passa a ter um prazo de até 30 dias para realizar exames de diagnóstico de câncer a partir da primeira suspeita médica. Esse mecânico descobriu recentemente um caroço no pescoço. Preocupado, procurou um médico na mesma semana e recebeu um diagnóstico de câncer. Deixou sua cidade na Bahia e veio se tratar no hospital universitário. Com a radioterapia e a quimioterapia mesmo, consegue eliminar, porque está no início. O diagnóstico precoce do câncer aumenta em 80% a possibilidade de cura e reduz a mortalidade. Por isso, a partir de agora, por lei, os exames para confirmação da doença pelo Sistema Único de Saúde terão que ser realizados num prazo de 30 dias após a primeira suspeita do médico. Atualmente, o Hospital Universitário de Brasília recebe por semana 14 novos pacientes diagnosticados com algum tipo de câncer. E aqui, essas pessoas já têm prioridade na realização dos exames. Se você espera muito pelo resultado dos exames, o tumor vai crescendo, progredindo e o paciente pode perder a possibilidade de cura. E as conquistas nessa área não param por aí. O Ministério da Saúde determina que após o diagnóstico de câncer, o tratamento oncológico no SUS deve começar num prazo máximo de 60 dias. E em maio deste ano, a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, obrigou os planos de saúde a fornecer medicamentos para o tratamento da doença. Alguns casos o tratamento é cirúrgico, outros casos é radioterapia com quimioterapia. Eu tenho que ter todos os exames dele em mão. Tenho que ter uma fotografia do tumor, como é que está a extensão do tumor. A Anatel lança hoje um novo sistema de atendimento online. É mais uma prestação de serviço ao consumidor brasileiro. Então vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O novo sistema de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, o Anatel Consumidor, estará acessível a quem desejar reclamar de sua operadora ou solucionar dúvidas sobre a prestação dos serviços. A ideia é dar mais agilidade e qualidade no encaminhamento das solicitações dos usuários. Somente no primeiro semestre deste ano, a agência registrou mais de um milhão e meio de reclamações. O celular pós-pago é o líder do descontentamento dos clientes, seguido pela telefonia fixa, celular pré-pago, banda larga e TV por assinatura. Hoje também será disponibilizado ao público novos painéis de dados de serviços de telecomunicações com os principais números do setor, tais como quantidade de acessos ou velocidade da conexão com a internet em um portal único de fácil entendimento. Os painéis poderão ser consultados no site da agência, no endereço anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. As ferrovias hoje no Brasil participam com apenas 15% de todo o modal do transporte terrestre. Em um evento em Brasília, o ministro da Infraestrutura falou da meta do governo de ampliar o transporte ferroviário no Brasil. A gente quer ver a participação do modo ferroviário dobrando na nossa matriz, isso em oito anos, com os investimentos que serão plantados agora. Então a gente quer sair dos atuais 15% para 30% de participação do modo ferroviário na matriz. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos conferir então no nosso mapa. Em Boa Vista, tempo nublado com pancadas de chuva. Em João Pessoa e Porto Alegre, céu parcialmente nublado. Em Cuiabá, pancadas de chuva. E no Rio de Janeiro, chuvas ao longo do dia. Vamos às temperaturas. Em Salvador, os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E em Brasília, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Conquistar o primeiro emprego é um dos principais desafios dos jovens brasileiros. Para incentivar a criação de postos de trabalho com carteira assinada para este público, o governo federal lançou o programa Verde Amarelo. Uma das prioridades é o incentivo à contratação de jovens de 18 a 29 anos. Depois de lutar pelo primeiro emprego, Douglas acaba de assinar sua primeira carteira de trabalho. Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Muito feliz, né? Eu amo ficar orgulhosa de mim, meus pais. Ver que eu não sou qualquer um, né? Estou correndo atrás. Romper a barreira do mercado de trabalho também é o sonho de Igor. Mas ele continua tentando. Hoje em dia eles estão exigindo bastante experiência. Porém, eu acredito que você adquire experiência na maior parte das vezes no serviço, né? É um ciclo difícil de quebrar. O mercado exige capacitação e experiência. E o jovem não consegue oferecer. Nenhum dos dois, justamente porque nunca trabalhou. A consequência é que a faixa etária que vai dos 18 aos 29 anos é a parcela da população mais afetada pelo desemprego. O trabalho inicial para esses jovens também é uma via de formação. Isso é o mais importante, a gente preparar o jovem para o futuro. O programa verde e amarelo do governo federal quer mudar essa realidade e criar 1,8 milhão de vagas nos próximos dois anos. O plano é baratear o custo do emprego com a desoneração da folha de pagamento, que irá variar entre 30% e 34%. As contribuições do fundo de garantia passam de 8% para 2% e os empregadores ficam desobrigados de recolher as parcelas do INSS. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. Os contratos terão validade de até 24 meses. O salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio e todos os direitos constitucionais, como férias e décimo terceiro, estão assegurados. As desonerações serão compensadas com contribuições sobre o seguro-desemprego. No nosso caso é desoneração de folha com a responsabilidade fiscal, ou seja, apresentando como contrapartida uma nova fonte de receitas. Para Douglas, a estreia no mercado formal foi o primeiro passo de uma longa carreira que ele gostaria que fosse seguida por mais jovens como ele. Espero que muda toda a minha vida, começo a fazer minha história, minha trajetória. Foram prorrogadas até o dia 30 de janeiro as inscrições para o Prêmio Amor pelo Brasil, que vai selecionar vídeos produzidos por jovens de 12 a 18 anos sobre projetos que tenham impactado suas comunidades. No total serão 2 milhões de reais em prêmios. Os vídeos devem abordar temas relacionados à promoção da cidadania e ser publicado em plataformas digitais gratuitas. A iniciativa é do Ministério da Cidadania. Todas as informações você encontra na internet no endereço cultura.gov.br. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. E a gente encerra esta edição fazendo uma homenagem à bandeira do Brasil, um dos nossos símbolos nacionais. Hoje é o dia dela. Até amanhã! MÊ... MÊ... Legenda Adriana Zanotto